Fala galera, beleza? Pessoal, hoje nesse vídeo eu vou mostrar o método mais fácil que tem pra você estar colocando suporte de GoPro no capacete e conseguir fazer motovlog. Beleza? É um método muito simples pessoal, mas é o seguinte, você tem que comprar as coisas certas. Porque o que o pessoal faz? Acaba utilizando o que já tem dentro de casa, só que fica fazendo tanta coisa no capacete que deixa o capacete feio. Aí coloca aquelas massas aqui, coloca no suporte, depois coloca outra coisa. Acaba que fica muita coisa no capacete e perde a beleza do capacete e também deixa a GoPro um pouco do jeito ruim, tá? Às vezes o pessoal coloca até de cabeça pra baixo pra ficar uma visão legal, só que não precisa nada disso. Eu vou mostrar um jeito muito de boa pra vocês, tranquilo? Vamos lá. Hoje chegou isso daqui, que é as encomendas que eu fiz. Essas aqui são as de ontem, né? Chegou as coisas pro carro, o capacete pra moto. Só que hoje chegou umas coisas muito legais, que é esses negócios aqui que eu precisava estar comprando. Pra poder estar colocando o suporte no capacete, beleza? Vamos abrir aqui e mostrar. Isso aqui é a peça mais importante. Eu já vou explicar pra vocês por quê. Eu vou pegar esse daqui, que é o suporte que eu já tenho e mostrar por que não serve esse, e sim esse daqui que tem que ser comprado, que é o suporte em J. Ele é muito importante, tá? E isso daqui também, que é esse curvado. Esse curvado, você já compra ele e não precisa estar fazendo nenhum molde, porque ele encaixa perfeitamente aqui. Eu vou pegar esse aqui pra luz e mostrar. Esse curvado, ele vem bem perfeito. E daí você não precisa estar fazendo nenhum molde pra ele encaixar assim na sua GoPro, beleza? Então vamos lá. Vem esses adesivos aqui também. Esse aqui ele vem extra, só que a gente não precisa estar colocando na GoPro. Nem pode, porque ele é muito reto, tá vendo? Acaba que aí sim precisaria estar fazendo a modelagem pra poder encaixar ali no capacete. Só que como esse aqui, ele já é curvado, ó. Se você perceber, ele já vem curvado. Acaba que você não precisa estar fazendo nada, beleza? E os adesivos, é claro, né? Então vamos começar passo a passo. A gente vai colocar o adesivo, depois a gente vai colocar o suporte ali, e aí sim a gente vai fazer o processo. Então vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que tirar esse plástico daqui pra poder estar colando o adesivo nesse suporte. Vamos só conseguir tirar esse plástico aqui. Bem simples. Gruda bastante. Evitar colocar o dedo, porque senão ele perde a eletricidade, né? Ó, viu que encaixou tudo certinho? Dá aquela apertada. Foi mais fácil do que eu imaginei. Aperta bem aqui, ó. Viu que fixou? Top. Agora vamos pegar o capacete. Só colocar aqui, ó, pra mostrar a vocês a posição que a gente vai colocar. E pra mostrar que ele fica realmente perfeito o encaixe. Não sei se vai mostrar aí, porque tá bem escuro. Só que eu mostro depois na luz pra você, tá? Galera, eu trouxe uma luz pra mostrar exatamente como é que vai ficar, ó. Esse suporte curvado, depois que você aplica ele, você tira isso daqui. Mas antes de tirar, eu vou só mostrar pra vocês como é que vai ficar no capacete. Pra ver se fica aí mais de boa. Você pega isso daqui, ó, e vai colocar ele bem assim de lado, ó. Tá vendo? Ele encaixa perfeitamente, daí não precisa fazer nenhum molde. Ele já vai totalmente aqui e fixa perfeito. Agora a gente vai ter que fazer o passo mais difícil, que é encaixar certinho isso daqui, ó. Tem que tirar esse lacro aqui. Sai. Pronto. Tiramos aqui. Agora a gente vai ter que colocar ele bem reto. Mais ou menos assim. Beleza. Colocou certinho aqui, ó. Agora só força um pouco. Pra poder fixar a parte da cola. Ó, vocês viram que tá bem no meio aqui, ó. Do capacete. Feito isso, galera. Já era. Agora esse aqui tá pronto. Nosso suporte. Já dá pra fazer a gravação. E agora eu vou mostrar aquele primeiro que eu tinha falado pra vocês. O porquê desse não servir e esse aqui servir. Beleza? Galera. Tanto com o suporte já feito, eu vou mostrar pra vocês o motivo de ter que comprar esse suporte aqui em VINJ que eu tinha falado pra vocês. E não esse aqui que já vem na GoPro. Beleza? Eu vou encaixar esse daqui e vou mostrar pra vocês que ele não funciona porque ele não vai conseguir dar a visão ampla pra sua câmera. Vamos lá. A gente abre aqui e encaixa ele. Vamos colocar de cima. Encaixado. Agora a gente vai encaixar a GoPro nele. Agora a GoPro tá fixa. A gente vai dar uma voltinha. Só que agora ela fica assim. Tá vendo? E quando a gente vai trazer pra cá, ela não vem tudo porque ele bate aqui nesse suporte. Então ela não consegue ter uma visão muito ampla. Ela vai com o mundo vai ficar assim. Ela vai gravar só a parte do chão. Então ela não pega nada de bom. Agora se a gente tirar esse daqui. Tirar a GoPro. Tirar esse suporte aqui. Deixa eu só conseguir tirar ele que ele tem que apertar. Pronto. E colocar esse em J. Vou mostrar a diferença que ela vai dar pra vocês. Beleza? A gente vai tá aqui. Encaixa esse suporte em J. Encaixando ele vai dar essa visão aqui. A gente pega a GoPro. Pronto. Encaixando aqui ela. A gente vai colocar. Fixar o dobel. Que é o parafuso. Beleza. Deixando um pouco fixa. Agora olha o que a gente vai fazer. Olha a visão que ela vai ter. Tá vendo? Agora é só a gente forçar um pouco aqui. E escolher a visão que a gente quiser. Porque ela tem toda a visão. Aí quando o capacete estiver aqui. A GoPro. Ela vai tá perfeita na forma que você quiser. Ou seja. Esse suporte. Ele te dá toda a visão que você precisa. Não tá precisando colocar de cabeça pra baixo. Não precisa fazer nenhum molde aqui. Não precisa fazer nada. Só colar o adesivo. Pegar esse suporte. E colocar a sua GoPro. E fazer o motovlog. Beleza? Esse aqui cara. Eu acho o método mais simples que tem. Porque você não precisa tá fazendo nada. Eu vi alguns métodos no YouTube. Que você precisava pegar um molde. Tá fazendo. Esperar 12 horas. Não existe isso. Você comprando o capacete certo. Um capacete que ele não tem na abertura aqui. Comprando o suporte certo. Tua GoPro ela fica perfeita. E você faz o motovlog da forma que você preferir. Beleza? É isso aí galera. Valeu. Até a próxima. Gravando agora aqui pessoal. Vamos ver aqui que eu já coloquei o suporte da GoPro. Agora vamos testar lá na pista como é que fica né. Vamos lá. Ali na frente tá o carro que eu já troquei a roda né. Personalizei ela. Ficou top pra caramba. Só esqueci de colocar o... Fecho aqui. Vamos lá galera. O suporte tá colocado. A GoPro tá aqui. Vamos ver agora como é que fica a imagem dela né. Então eu gosto mais de ver a pista e um pouco da moto. Não fixar muito pra moto aqui porque senão a gente perde muito a visão da pista né. Então pra mim quanto mais pra pista melhor. Mas isso daí você pode ajustar na sua GoPro junto com o seu suporte. Porque como eu já mostrei no vídeo. Ele dá uma visão muito top né. Então você pode fazer o que você quiser. Mas a imagem é essa mesmo que fica aqui né cara. Vocês colocam da forma que vocês preferirem mais. Essa é a forma que eu gosto. E que eu vou começar a fazer motovlog assim né. Mas se vocês gostaram pessoal. Deixa nos comentários. Dá like no vídeo pra ajudar a gente. Nós estamos juntos pra caramba. E se inscreve no canal né mano. Como eu fiquei muito tempo sem gravar. O YouTube não tá mandando notificação pra todo mundo. Então se puder se inscrever no canal. Pra divulgação aumentar. Tamo aí. Beleza? É isso aí. Foi bem rapidinho. Só pra mostrar como é que fica a GoPro. Aqui já no suporte do capacete. Valeu? Até a próxima. É nóis.